Brasília, Brasil, século XXI. Dos temas mais importantes da atualidade, o cuidado com a natureza e o cuidado com a saúde. O desafio é como aliar meio ambiente, saúde e modernidade. Ué, vai de bike? Vamos combinar. Nada como um passeio ao ar livre, ainda mais em Brasília, que é cheia de verde e ainda tem esse céu maravilhoso. E com o nosso terreno plano dá pra usar o camelo como alternativa de transporte mesmo, imagina. E pro trabalho, sem preocupação de sair mais cedo, enfrentar trânsito ou procurar vaga. Mas e esse calor? As bikes elétricas da Brasal estão aí pra isso. Nada de suadeira nos dias mais quentes. Os novos lançamentos da Brasal têm essa vantagem. Bicicletas elétricas à disposição do morador. E outra vantagem é que aqui na Zanorte tem quilômetros e quilômetros de ciclovias pra segurança do ciclista. Então ó, bike, Brasal, Brasília, natureza e saúde. Tudo junto aqui na Zanorte, que tal? Minha Brasília de Bolso, a Zanorte, um oferecimento Brasal Incorporações.